A polícia militar do 4º Batalhão, quando em patrulhamento pelo centro de Maringá, às 3h50 desta madrugada, abordou duas pessoas suspeitas para averiguação. Em conversa com o casal, os policiais desconfiaram que havia algo errado e resolveu dar uma geral no elemento e encontraram com ele 19 pedras de crack. Isso mesmo, 19 criptonitas do inferno. Foi descoberto que o sujeito é menor e tem apenas 15 anos de idade. Ele confirmou traficar pela cidade e diz que fatura cerca de 150 reais por dia. É mole? Aquela maconha não é minha. De quem que é a maconha? É dela, nem conheço ela. E o crack de quem que é? Meu. Você estava traficando ali naquela região há quanto tempo já? Faz tempo já. É com isso que você vem comprando todas essas coisas aí? Legal. Por quê? Trabalho você não quer não, né? Não. Melhor é traficar. Saindo daqui você vai continuar na atividade. Por que você está aqui na delegacia? E aí, eu não sei não. Não sei nem se eu vou sair daqui. Você sabe que você vai sair daqui. Você é menor que você está na rua de novo. Ah, vai saber. Você vai continuar traficando. Eu não. Quanto tempo você trafica? Essa droga ali é sua. Já faz quase um ano já. Só uma maconha. É o dinheirinho que você fala que você junta para comprar todas essas coisas caras aí? Eu não gosto. Pega essa droga onde? Eu pego ali no centro. A mulher identificada como Heloísa Maier, 18 anos, negou ser traficante, mas conversou com a nossa equipe e disse que gosta de dar um tapa na macaca e que fuma gostoso. Você gosta da maconha? Gosto. Faz quanto tempo que você gosta de dar uma maconha? Há um tempinho. Há um tempinho? Não. Dá um tapa na macaca para dar uma aliviada no juízo, é? Pior que não. O juízo fica bem mais atento do que você imagina. A aparência sua, sim. Já fumei uns 10 baciadas de maconha já. O que você acha? E vai continuar fumando? Ah, certeza. Não é legalizado, mas eu vou continuar fumando, eu gosto. Por que que não? Parabéns para a polícia militar que tem honrado a farda limpando das ruas, mesmo que momentaneamente esse pessoal do submundo.